vou acompanhar aqui tem um baião de dois que eu estava mostrando para vocês está aqui ó maravilhoso preparado um fresquinho a galinha caipira galinha caipira aqui rapidinho que espetáculo macarrão delicioso você pergunta para as pessoas minha irmã olha só que delícia olha só o cheiro disso olha só que maravilha aqui você vai encontrar um restaurante de cachoeira do boi morto do alemão em primeira mão qualidade densidade frescor aroma da terra fica com vocês essa dica cachoeira do boi morto restaurante bar do alemão em primeira mão você come aqui o que arde melhor agora vamos mostrar a nossa irmãzinha você fala seu nome Rabi outra vez é Débora obrigado Débora quanto tempo trabalha Débora? está com os três anos oh que maravilha Débora depois eu quero um chapéu de presente viu alemão parabéns depois vou terminar um pouquinho lá com você lá viu nada obrigado a você é muito gosto minha irmãzinha seu nome? Liduína oh encantadíssima eu tenho uma amiga também chamada Liduína que trabalha comigo viu vou mostrar um peixe lá pode linguiça vou deixar você tirar a linguiça viu é grande demais isso aqui meu irmão aqui tem um monte de passarinho gritando minha irmãzinha vai levar para a mesa lá se precisar de garçom também é seu garçom viu ah ok você vai falar comigo tá aí pega o pessoal passeando ó teremos aqui excelente batata frita frita no momento ó um espetáculo qualidade vou deixar minha irmã terminar ali para me seguir com ela continuidade com vocês com essa linguiça que estava fritando que eu não tive tempo lá que já estava muito guente né para não atrapalhar a minha irmã agora você coloca o limãozinho na linguiça é uma maravilha essas imagens vai para TV Real Cultural e TV Alvorada Brasil né em primeira mão aqui diretamente do bar do restaurante Barra do Alemão Cachoeira do Boi Morto Serra de Biapaba e Ubajara Ceará nós estamos aqui a seis quilômetros do parque a oito quilômetros do parque nacional Chico Mendes lembrando vocês que estão subindo aqui para Serra de Biapaba o teleférico começou a funcionar a partir de hoje estamos aí com 30 dias grátis para quem vem baixar quem vai descer do teleférico isso inaugurou ontem a partir de hoje você vai ter 30 dias grátis para baixar desde cima ao final na gruta aí você só vai pagar dez reais da gruta na entrada da gruta para manutenção a princípio 30 dias viu está aí pessoal esperando os braços abertos vamos seguir com vocês vamos tentar conversar com o cliente ok tá bom seguindo com o vídeo aqui no restaurante Barra do Alemão na Cachoeira do Boi Morto estou falando com Adriano Adriano som de onde? daqui do Bajara? São Benedito isso gostam daqui? som de bola primeiro você trabalha por aqui por perto? trabalhamos daqui a dez anos já nessa área aqui então realmente é dez não viu? é exato é uma besta de Deus é verdade meu irmão? som de bola aqui a Serra de Viapava essa região daqui primeiro você recomenda dar indicações para as pessoas que venham para casa visitar fique à vontade é show de bola viu usar o ambiente é primeiro pode vir à vontade sem medo porque são figuranças indica também um restaurante Barra do Alemão né? restaurante do Alemão obrigado pode dar sua palavra meu amigo aqui cara é o melhor lugar aqui do bairro e o mais raro é dez é dez é de São Benedito também você? São Benedito também boa terra brevemente estou aí fazendo tentando mostrar começando a mostrar toda a Serra de Viapava essas regiões aqui mostrar a cidade mostrar o dia a dia do povo viu? TV Real Cultural com Aureliano e TV Alvorada Brasil ou Acordar no Brasil são os dois viu? deixe seu like e deixe seu comentário um abraço que Deus abençoe amém seguindo com o vídeo seguindo com o vídeo seguindo com o vídeo seguindo com o vídeo na Cachoeira do Boi Mosto com essa família maravilhosa aqui no restaurante Barra do Alemão bom dia família maravilhosa como vai? tudo bem? bom dia tudo bem como se chama? Vita de Cachoeira é a primeira vez que vim aqui? ou já conhecia? não já conheço quase vim que vim aqui e como? nasceu e se criou aqui? ah maravilha eu estou perguntando uma coisa que eu não sei olha pra conheço é encantador essa região não? é linda e maravilhosa fico feliz em recebê-los me dê essa oportunidade para estar falando com vocês o que você acha da comida? deliciosa olha aqui essa maravilha a Galinha Caipira é maravilhosa não? delicioso recomendo para todo mundo vim conhecer esse lugar lindo e maravilhoso e provar dessa comida deliciosa aqui que é tudo muito obrigado minha família que Deus abençoe um abraço para vocês eu vou mostrar essa comida aqui viu? olha só cadê eu aí? como você se chama? quero ver eu sou o profeta ali oh maravilha Silas Manoel oh encantadíssimo meu R que Deus abençoe vocês e que Deus contemple e nos dá essa maravilha diariamente saúde obrigado TV Real Cultural com o repórter Aureliano aqui diariamente da Cachoeira do Mimorto